Sim, são exatamente 11h37 da manhã que eu vou ver o que veio no evento e ver qual que é aquela caixa de sarmita, marmita, não sei que caixa que é, que eu não lembro do nome mais não Agora que eu vou ver o que veio e o que é aquela caixa que eu tava bugado sobre a atualização do evento de hoje, né? O pessoal ainda falou que é uma arma lendas que tu equipa, tá? Eu ainda não peguei, tá? Aqui a parada, fiz só praça e pico, tá? E peguei aqui, ó, 430 pedra de cintamane, tá? Eu vou vir aqui pra gente ver, ó, não tinha aberto nenhuma vez aqui ainda, tá? Primeira vez que eu abri é agora com vocês pra mim não ter aquela sensação de, ah, eu já vi, tá ligado? Pra que que eu vou abrir a parada se eu já vi? Pra que eu vou fazer o vídeo se eu já vi a parada acontecendo, né? O que eu tô interessado é isso, eu não sei, tá? Eu tô ligado que o pessoal falou que é arma e tal, pra você equipar Só que eu não sei como que ela é, entendeu? Eu tenho aqui mostrando mais ou menos, não sei se é exatamente isso aqui Mas vamos pegar aí, né? Caixa de ET, vai vir um OVNI aqui dentro Tá, eu vou pegar só essa, porque eu não tenho mais good pra pegar mais nada Ó, hoje, hoje eu já sortei carneceiro num cara do clã, tá ligado? Tô tomando a jabiroca, mano, tá ligado? Tô tomando a jabiroca Vamos, vamos ver aqui Caixa de ET de Sarmat Vamos ver se vai vir um OVNI aqui dentro Ah, já mostrou aqui, pô Bastão, maga? Maga? Odeio maga Ixi, né? Vai andar com um bastão de maga nas costas? No Rio é não Se você... E pra quem quer colocar cash no Mir 4, tem o Rei dos Coins na descrição Que você consegue comprar passe do jogo, pra você upar mais rápido, minerar mais rápido E comprar pacotes do jogo pra te ajudar aí na tua evolução dentro do game, tá? Rei dos Coins tá na descrição aí pra você colocar cashzinho E quem quiser comprar gold dentro do Mir 4 aí, tem o Fael, o Rei dos Gold também na descrição Tem o WhatsApp, o Discord e o número do WhatsApp se você tiver interessado em comprar gold no Mir 4 dentro do jogo, tá? Só vê na descrição aí que tá o link de todos, mano Cara, beleza, tá O quê, mano? Calma lá, calma lá, calma lá 400 de PP é uma arma dessa? E ainda dá pra equipar no nível 100? What? Desde quando o image foi boa com nós, cara? Geralmente é 120, 123, 125, 140 Que você consegue pegar alguma coisa decente Eles meteram essa no nível 100 que você tá usando? Mentira, mano Caralho, ela dá 400 de PP, quase 500 Ataque físico em 78 Ataque de feitiço em 78 Olha que belezinha, mano E... Ah, beleza Aqui você ativa outros atributos conforme você aprimora Só que se eu aprimorar eu quebro Eu vou tentar aprimorar ela aí com 6 aí, mano Se quebrar eu tô lascado Mas se passar, amém Ao aprimorar mais 3 Recebe resistência tordoar em 13 Ao aprimorar mais 6 Recebe resistência debilitação em 20 Muito bom Calma, deve ser muito difícil aprimorar isso aqui Porque a precisão disso Tá subindo pra 254 Isso aqui deve ser muito difícil aprimorar 254 de precisão aumenta isso Deve ser muito difícil aprimorar isso aqui Aumentou dano de ataque em 47 Também é muito, muito alto E aumento Ensinamento de Sarmat 500% de aumento de todo dano de ataque 3% de aumento de todo dano de ataque de habilidade E 3 Em 3% durante 20 segundos Beleza E ainda você pode adicionar mais encantamento Nossa, 50k é um clique O que esses caras tá fazendo com o jogo? Eu gostei Mas A parte que A gente encanta Não é muito gostoso não, tá? Olha cá Mano Que coisa bonita Hum Nossa senhora Mano Isso aqui vai fazer uma diferença gigante No jogo de todo mundo, velho Tá Encantar não dá E aprimorar Ixi Uai Tá Provabilidade de sucesso 100% no primeiro clique Demorou 100% no primeiro clique Vou pegar uma quantidade de Dark Steel aqui E deu já o volto Prontinho Pegamos a Daikada e a Dark Steel Que foi bem rapidinho Daikada e a Dark Steel Ficou meia hora pegando a Dark Steel Não vale Vamos lá então Vou tentar aprimorar Mano É 100% de sucesso Tá ligado? Eu não sei se tem que fazer mais alguma coisa Ó Se eu estiver fazendo Merlin nesse aqui Se deixa na descrição No comentário Se eu estiver fazendo Merda Mas acho que eu não estou fazendo Merda Tá pedindo pra refinar ou é? Eu vou clicar mano Tá ligado? Vai subir a pontuação de poder De 460 pra 500 Vai subir 72 Toma Tá Ah Pode quebrar Nossa senhora Mas a chance É baixa Tá ligado? Eu vou Mano Eu vou pegar uma quantidade De Dark Steel aqui Eu vou tentar refinar esse aqui Mais pra frente Porque eu estou zerado hoje Não consigo refinar agora Pra vocês verem Mas Eu vou refinar ele Pra mais Já deu uma mudança Bem legalzinha Subiu aqui O ataque físico De 70 Foi pra 90 E feitiço também E pra liberar Resistência de Torda Só no mais 3 Ou mais 6 Resistência de habilitação Então beleza Vamos verificar o resto do evento Que eu não tinha visto Só vi a caixa primeiro até agora Tá Essa é a recompensa lá Da caixinha Que tem um padrão dele Bilhete E tal Bilhetezinho dentro dessa caixa Se eu não me engano Bagulho de material de promoção Bagulho de Constituição Promoção lendas Goblinzinho A caixa que eu peguei Dá pra pegar 3 vezes Então dá pra gente quebrar Muita arma lenda aí Bastão lenda Material de construção Material de promoção É Tá tudo aqui As coisas que a gente viu lá Essa caixinha aqui Eu me enganei Tá No vídeo eu falei que Era aquele material de códex É material de códex Só que é por tempo limitado Tá Essa caixinha ali Se você não repara no vídeo Lá que eu falei Eu falei que era material de códex De reputação Só que essa caixa aqui É material de códex Tá Só que é limitado Não é códex aqui É códex limitado Você pode fazer Você tem um período Do dia 1 Do 8 do 1 Até do dia Dia 4 do 3 Tá Março Acabou Dá pra usar bastante tempo Mano Tá ligado Dá pra usar bastante tempo Não parece ser Muita coisa Mas dá pra usar bastante tempo Sim mano Tá ligado Porque tem crítico Tem umas evasãozinha Tem XP Tem precisão Então dá pra dar uma ousadinha Assim Tá Aquela paradinha ali Do evento Aí O que mais Só isso mesmo né Só isso mesmo aqui O check-in A gente já pegou Tá O check-in Corrigindo aqui No vídeo já da atualização Eu falei que isso aqui Era uma skin É uma skin Só que é De andar Tá ligado É um snowboard Lá É uma prancha É tipo uma montaria Não é um skin do boneco Eu falei merda Eu achei que era skin É uma montaria Isso aqui Tá Então corrigindo Aquela que eu falei Vai ganhar de novo As duas arminhas Aqui ó Tá ligado Um bastão Depois mais dois bastões Então né Pode quebrar a vontade Pode dar Dedão nisso aí Se quebrar Não sei onde você vai conseguir outro Mas tenta a sorte né Tenta a sorte aí Aí a loja Também tem outro né A lojinha aqui ó Tem outros dois bastões Que você consegue pegar Consegue Não quatro bastões Pô Você consegue pegar Mais quatro bastões aqui ó Então você tem muito bastão Pra quebrar Tá E não se preocupe Em quebrar na primeira Você tem um monte Pra você poder quebrar Ao longo do teu jogo aí Tá Só não quebra tudo Porque senão você fica sem Aí você tomou no Na jabiraca né Aqui as paradinhas padrão né Pó elixir Pé de aprimoramento Tátua Fluido Esse aqui eu vou pegar Eu preciso de um alão Pra postura Pro três Então faltou um pouquinho Esse que eu vou pegar E por causa do panax também aqui E da erva né Aí esse aqui Tem que pegar logicamente né Carô Bagulho e falha Eles te deram Essa quantidade Então tenta passar Mais seis aí Tá ligado E já para Já para no refiro Mais seis Tá ótimo Cara eu tô muito Muito feliz Com isso aqui Que eu e-mail fez Porque é um item Para nível 100 Tá ligado É um bagulho que vai ajudar Muito Muito e muito Tanto em pontuação de status Tanto em Em pvp Em tudo Tá ligado Dependendo do refino Que você vai conseguir pegar Então eu gostei pra caramba Desse aqui que eles trouxeram E a parte do encantamento também né Eu não sei como que encanta Tá Precisa desse ticketzinho ó Pergaminho especial Usado para encantar Poderes ocultos Pode ser usado para encantar Tá Fonte Mercado Unificado E NPC de criação Ah Pode crer Lá em cima mano Aqui no NPCzinho Onde você cria As paradas de artefato Você pode criar a parada Para aprimorar ele lá ó Bambu cara Ah é pouca coisa Não é muita coisa Para aprimorar ele não É pouca coisa 20 bambu 20 pó brilhante E pedra da alma Esse aqui é fácil Quem falar isso que é difícil Não é mano É fácil Só é chato Porque o bambu Hoje em dia está difícil Não sei porque Mas está difícil O pergaminho de encantamento Mas Eu acho que é uma parada fácil Tá ligado Para aquele item ali Pegar um encantamento bom Eu acho que é uma parada fácil Aí ó Se você não sabe onde pegar ele Um NPCzinho em cima De bichão aqui ó Tá Artesão do império Já consegue pegar Bom Então eu vou nessa Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se você gostou da atualização E gostou desse recurso Do nível 100 Que eles deram Que ficou muito bom Deixe nos comentários aí também Eu vou nessa Eu vou me dar dark steel E tentar meter um refino Mais 5 nele Se passar Beleza Se não passar Perdi o item mano Deixe-me dar um comentário Obrigado.